Oi gente, bom dia pra vocês, paz e bem, feliz quarta-feira, tô aqui na avenida Carlos Cruz chegando já no cruzamento com a São Benedito, com a rua São Benedito e eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa ali ó, na esquina da Carlos Cruz com a São Benedito a capela de Zé Vieira, né, Zé Vieira já faleceu, mas o prédio permaneceu ali ó então durante muito tempo, essa capela serviu de apoio aqui pros moradores do Pio XII ó lá a estrutura atrás ó, o pessoal rezava o texto ali a capela de Zé Vieira tem até a imagem do Padre Ciceiro na frente ó eu vim mais pra cá eu vim mais pra cá pra mostrar direitinho ó lá a estrutura a capela de Zé Vieira ó lá a imagem do Padre Ciceiro e ali a estrutura de capela então a capela de Zé Vieira, hoje desativada, não funciona mais o velho Tecariri tá vindo ali, vou mostrar olha gente, que lindo bom dia galeguinho aqui já a São Benedito cruzamento da São Benedito com a Carlos Cruz ele tá vindo da Vila Fátima bairro Fátima sentido crato muita gente pediu pra mostrar aqui o pastel da Galega, da Loura fica por aqui mas só funciona durante a noite rua São Benedito gente, aqui eu vou ter que ter um cuidado triplicado pra passar e eu vou passar, é, logo tô indo aqui no mercado do Pio 12 deixa eu ver bora bom dia oi Dalva de Parnamiri, Rio Grande do Norte paz e bem Maria Fátima, bom dia baixar mais assim pessoal, tudo ok aí com a imagem vocês conseguem me ouvir e ver direitinho, né oi Maria, bom dia, amém aqui o PSF existe inclusive a gente esteve lá esses dias certo tá em live aqui gravado aí você olha direitinho na descrição que eu sempre coloco por onde a gente passa tal canto, tal canto beleza acho que foi no dia que eu fui na rua São Pedro depois rua São Paulo aí passei foi sábado aí passei por lá pela senhora Santana hoje se chama Mercado Teófilo José Teófilo Machado aqui o centro de abastecimento Assis Feitosa o povo chama assim Mercado do Pio 12 mas não é o mercado grande sabe é só um centro de abastecimento tem outro pra lá que é de a gente visita mas aqui tem várias coisinhas tem lanchonete pra lá Geraldo Bom Dia Fátima Pernambuco ó, frigorífico lanchonete ali é que a gente aqui chama de mercado mas é um centro de abastecimento e aqui pessoal é se chama tem um projeto, né eu não sei se é Juá em cores Juazeira em cores que trouxe, né, a grafite pra maioria desses paredões aqui que era do antigo trem Sonho Azul hoje do VLT Cariri tanto tem do lado de cá quanto tem do lado de lá eu vou até ali mostrar pra vocês um pouquinho mas antes a gente mostra a capela de Nossa Senhora da Conceição que fica aqui no bairro Pio 12 pertencente ao santuário São Francisco tem vídeo aqui no Facebook dela na hora, galeguinho ó, o Padre Cícero capela de Nossa Senhora da Conceição vocês viram como é facinho, né, de vir chegar aqui ali ali outra imagem do Padre Cícero Carmelita, bom dia e Nossa Senhora das Dois na lateral Oi Cicinho, bom dia e Frei Damião de Bozano, ó viva meu padrinho Cício Romão viva também Frei Damião bom dia, Mércia amém amém a vocês também muita paz alegria e viva Nossa Mãe das Dores Nossa Senhora da Conceição ali ali gente colégio a escola, né José Marrocos José Marrocos que foi primo do Padre Cícero que era primo do é, exatamente foi primo do Padre Cícero faleceu, né e lutou pela independência de Juazeiro do Norte e aqui é uma homenagem ao José Marrocos em colégio escola, né colégio é quando tem ensino médio aqui é só fundamental então é só escola tá bom ali o pessoal vendendo peixe e aqui o centro de abastecimento aí o pessoal diz, né o mercado do Pio 12 hoje eu tô todo atrapalhado mas é um centro de abastecimento aqui o mercado é mais pra lá Oi gente eu me chamo Thiago, tá bom e vou com vocês aqui andar vou mostrar um pouquinho aqui dessa muralha com essas grafites lindíssimas vamos observar as coisas boas né, Irizma realmente tem problema mesmo mas acredito que em todo canto esteja assim, né gente em todo canto tem problema problema de saneamento de calçamento população precisa repensar, né em anos específicos como este olha lá os romeiros, né visando o juazeiro aqui os pés de juá vão observando Thiago, meu nome bom dia ao pessoal que tá entrando paz e bem a todos vocês olha gente, que linda aqui o padrinho cícero o teleférico né, o bondinho o padre cícero salve hoje oh cidade do progresso aquela que mais cresce no Ceará é parte do nosso hino aqui a bandeira de juazeiro do norte uns cajuzinhas acho que representa a cajuína aqui o soldadinho do Araripe São Francisco juazeiro em cores acertei é o nome do projeto então essa muralha é aqui no Pio 12 tá entre os franciscanos ó, representa o reisado entre os franciscanos e o bairro Fátima ali na Vila Fátima aqui pra é Seulunga ó Seulunga aí amém mais um aqui representando o reisado ali ó as bandas de pifa as bezeiras ó perto do ter cuidado aqui bom trança aqui a rua Frei Ibiapina com Carlos Cruz então vamos mais ó reisado os mestres né acho linda essa arte gente do céu eu vou até tirar um print eu amo vocês também aqui é entre o o santuário São Francisco e o bairro Vila Fátima bairro Fátima tá bom essa muralha aqui lá do outro lado também tem dizer assim pessoal essas questões de problema né da cidade a gente tenta minimizar mostrar pra vocês as belezas né muita gente já disse mostra tal coisa mostra tal coisa né mostra tal problema que tá acontecendo saneamento aí falta de saneamento em certos lugares tudo e aí o que é que eu falo eu falo não o intuito da página de fato é mostrar as belezas né o que tem de milhões de oazeiro porque é coisa ruim a gente já vê todos os dias vê em jornal vê em páginas mesmo aqui no Facebook no Instagram o pessoal mostra já e eu acredito que problema tem em todo município né então eu desde o início que tenho esse pensamento muita gente já achou ruim já disse coisa comigo ah porque você olha o candinheiro eu tô bem graças a Deus só entrar aqui com vocês e vocês estão bem já reclamaram porque você era pra estar mostrando aí a cidade os problemas aí deixa de seguir às vezes despiado eu faço enquanto eu não tô vendo porque o nosso projeto é mostrar a beleza de oazeiro do norte o lado positivo e aí o negativo é tem jeito mesmo então as páginas aí de notícias elas se encarregam a isso e eu não critico eu acho bom quando as pessoas reivindicam as coisas porque a cidade melhora né sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só mais um sonho que se sonha juntar a realidade aqui eles ainda vão terminar irão terminar a gente vai subir aqui pra ir lá pro outro lado obrigado Carlinho um beijo pra vocês pra André Cauê todo mundo ainda bem que vocês compreendem né é por isso que eu amo vocês pessoal no início é macetava mesmo me estressava aqui ainda não terminou se a gente for mostrar problema começa a viver dentro de casa mas é o que eu acabei de falar pra vocês né aqui ainda vão fazer eu apoio as páginas que reivindicam a melhoria da cidade né eu sou a pessoa que mais apoia eu apoio se precisar eu compartilho mas eu tento não me envolver que o povo agride o padre Cícero do nada a minha agride porque eu sou católico aí mais uma coisa pra me agredir Deus me livre certeza Carlinho Liliana sim tem cuidado cuidado o Mali falou que eu tivesse cuidado que aqui é perigoso então vamos andar depressa isso mesmo gente então vamos andar depressa que agora eu fiquei com medo tudo bem que o bicho é avisoso qual como tem gente bacana no mundo né meu padrinho nosso padrinho aos violneiro abraço e sim pra você e pra sua mãe a terra do meu padrinho é um celeiro de artistas tem grafiteiro pintor e também repentistas com certeza minha cidade é a oitava maravilha oh galeguinho que honra obrigado viu obrigado pelo respeito olha aí gente ele falou que é evangélico mas respeita o nosso trabalho nos ama e é o que importa e eu também amo vocês todo respeito do mundo é ontem eu fiquei chateado né com eu tirei print eu sempre tiro print pra depois se alguém achar que quer conversa eu mostrar mas ontem uma pessoa me xingou a página xingou o padrinho se é uma pessoa protestante ofendeu o padrinho disse coisas aí mentirosas por mais que eu diga né não faça isso não xingou bem muito olha a representação aqui do milagre da hóstia e aí eu simplesmente bloqueei a pessoa apaguei o comentário não é bom então tem muito muito protestante que entra aqui na página só pra xingar mesmo ofender e quando eu dou de cara olha que arte linda quando eu dou de cara com pessoas quando eu dou de cara com pessoas que respeitam a página independente de sermos católicos evangélicos o que for eu fico feliz olha a santa ceia olha gente a santa ceia que linda eu vou passar lá pro outro lado pra vocês pra vocês verem melhor olha isso nossa senhora que lindo pois é aqui no Pio 12 ó na capela nossa da Conceição você já já começa as imagens entre a estação ali do VLT Vila Fátima e estação franciscano eu vou descer aqui na aqui nessa rua que a gente vai lá na feira da Santa Luzia que é a Santa Tereza estamos indo na feira lá da Santa Luzia aí deixa eu concluir aqui o que eu ia dizer pra vocês obrigado gente pelo apoio pois é projeto Juazeiro em cores colindo é então quando entra pessoas protestantes aqui na página que respeita o projeto respeita o santo respeita a nossa crença respeita o que a gente diz eu fico muito contente né ó o galeguinho aí bom dia gente tem outras pessoas não vou citar nome porque são vários que dizem ó eu sou evangélico mas eu participo de Romaria se tiver todo mundo rezando eu rezo junto eu leio gente muito comentário assim e ele reza mesmo ano retrasado veio uma rumeira eu não sei se digo rumeira porque ela é evangélica ela rezou comigo eu disse ela disse vamos orar eu disse vamos mas só se você aceitar rezar comigo ela disse aceite na hora então a gente orou depois ela rezou comigo e ela disse Deus é só um a salvação é individual e eu respeito eu me emocionei eu chorei com ela então não tem isso é uma pena que a mente de muita gente acaba fechada e caminham né pra esse lugar de ofensa ofender crucificar católico não é legal isso ô Carlin mas vai ficar salva viu se você quiser assistir depois meu irmão abração aí pra vocês pra André saudade de vocês Cauê venham logo morar aqui então é isso Rosana obrigado pessoal que eu não dei alô aí um cheiro pra vocês escrevam aí de novo vem a Galeguin vem que nós estamos esperando obrigado Maria Araújo então ontem mesmo gente né pessoa disse um monte de coisa lá no comentário eu fui olhar não sei se é pastor aí eu tirei print e guardei né que eu sempre guardo essas ofensas e acabou bloqueio mas é sempre bom deixar claro que internet não é terra sem lei né quem ofende tá passível aí a processo judicial a ação judicial então não é bom não é legal ficar ofendendo religião alheia e pode dar problema obrigado Claudio um abraço obrigado Claudio Gomes Farias Brito Nael Gomes né é primo do Claudio um abraço pra vocês ó vamos mostrar aqui a feira vou aqui pra praça conversar e tanto que nem pra você ver que já chegamos obrigado Galeguin gente aqui eu vou prestar atenção no caminho porque vamos lá estamos ao vivo né pra evitar alguma coisa ver se tem uma engraçadinha ou engraçadinha aqui é um tipo de bazar que tem na feira aqui é a praça Monsenhor Macedo olha mesmo jeito ali coração mesmo jeito ali do Pirajá né sempre tem uns bazazinhos perto a banana como tá bonita aqui queijo ó mais banana oi sol bom dia paz e bem tá melhor Batman Costa bom dia Deus nos abençoe tem uma mala aqui ó é pra vocês voltarem pro Juazeiro muita coisa boa gente ó bota sapato deixa eu entrar aqui mais roupa ali ali panela ó precisar deus vai ficar é boa se Deus quiser ó ó ó objeto caldo de cana ali como foi galeguinho repete aí por favor eu acho que eu não vi o comentário ó aqui planta obrigado Maria Silva que Deus te abençoe Jacinta em julho vem com ônibus de Romeiro se Deus quiser venha mesmo aqui a cerola ô galeguinho repete pra mim por favor eu vou observar aqui a feira da Santa Luzia feira livre que acontece na quarta e no sábado Jacinta e Lúcia da Gêmeas o lado de Miro ó o coco roupa de cajal parnaíba piauí se Deus quiser galeguinho qualquer dia a gente vai tá lá tá bom Deus quiser qualquer dia a gente a gente vai visitar lá o Tante Banana pode ter certeza tá nos nossos planos já o Colégio São Francisco né os colégios vinculados às ordens católicas em Juazeiro a gente vai visitar viu prometo assim Deus permita ó gente tudo organizadinho goma ali Belmira bom dia parnaíba esqueci não cheiro pra parnaíba ó gente cheio de gente perto do Chalaziano né socorro bom dia aí estão em Mulungu Maria Messi em Vitória de Santo Antão Pernambuco vocês terem ideia como tá lotadinho carambola dois reais dois reais na carambola vocês visitam aqui a feira na quarta e no sábado pela manhã viu gente mesmo mesmo Jacinta Lúcia deixa eu sair marrar aqui do meio tudo molhado hein gente ó Olá Demiro Cida bom dia Deus quiser sol ô galeguinho obrigado ó as as rosas corra mais fofa uma chicha ali feijão verde tempero tem de tudo minha gente tem de tudo hoje vem mais 27 Neide bom dia não socorro é na rua Santa Luzia tem na quarta e no sábado pela manhã viu ó tempero aqui de tudo bom dia Gilberto milha aqui ali do outro lado tem galinha ó aqui gente você e semente cinco caroços e essa aqui é cinco caroços trouxe igual a portada de leite olha os abacaxi do gigante ali que faz 25 de sul tá quanto? 25 de sul ele tá quanto? 5 reais vou fazer 4 olha aí gente 4 reais 5 reais faz 4 abacaxi tá vendo? 3 reais de dar tamanho do obrigado viu acho legal quando recepcionar gente assim eu faço questão de voltar a maioria faz isso gente ama mas sempre tem gente que não gosto muito não 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 da questão de filmar né acho que a gente vai filmar o rosto e tudo na verdade a gente tá aqui pra filmar a feira e não o rosto o intuito da página é mostrar as no azeiro é as coisas dele isso é o que? Capim Santos? é Capim Santos? não acho que não é nessa questão que não gosto não o pessoal é tranquilo mais timidez né de Boiana ali é mais timidez mesmo obrigado Maria Silva quanto minha irmã? olha aí gente só filas e a goma? olha aí gente procurar aqui nossa colega mostrar aqui ela aqui ó a tendinha dela aqui a bancona a maioria gente tem o QR Code do Pix pra pagar também com certeza aceita cartão a feijão aqui e feijão aqui Peixe Pequi Está quanto o pequi? Dez por cinco Está barato, viu? Eu comprei Por cinco reais No Pirajá, põe? Não, no Pirajá eu compro mais Com preço bom Eu vou dar para comprar tudo mesmo Muitas vezes já abasteço aqui E lá Vai ganhar o deles As pessoas têm que vender suas coisinhas Compra quem quer Foi castanha de caju Aqui roupa E Fechou a feira Ali o Senac Daqui Gente, tudo ok aí com a imagem? Vocês estão conseguindo me ouvir Veio direitinho Aqui o Colégio Paraíso Obrigado por confirmarem E agora a gente vai visitar Certo? A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes Igreja de São Miguel Aqui no bairro São Miguel Tá bom? Vamos comigo Vontade de comprar tudo Tudo, 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 tudo Como eu ia dizendo, gente Tem o pessoal que eu acho que Sendo um pouco de timidez, né? Aí a gente Mas a câmera é sempre voltada Vocês observam Para as frutas Para as coisinhas que estão sendo vendidas, né? Aí vez ou outra A gente levanta assim a câmera Para mostrar o movimento e tudo Mas o nosso foco principal aqui É mostrar grande o azero O fluxo de pessoas nos locais As frutas E a única personalidade Que eu quero mostrar sempre É o Padre Cícero Romão Batista Ele eu faço questão Sepultado em 34 Mais 10 de 34 Que está no nosso coração Em espírito Junto com a gente Espiritualmente Intercedendo aí por nós Junto a Jesus Cristo Que é o único intercessor A Deus Da Trindade Santa Obrigado pessoal Por confirmar Ali já é o Hospital E Maternidade São Lucas Aqui já foi gente Cemitério Viu? Aqui já foi cemitério Era parte dos fundos Da Capela De São Miguel Que hoje é a Igreja de São Miguel Então já foi cemitério Aqui Teve uma época Em que o Nordeste Sofreu bastante Com doenças É Que eu não quero nem falar o nome Daquelas Infecciosas E Esse cemitério Abrigou Muitos corpos Dessas pessoas Então está aqui Hospital e Maternidade São Lucas Nosso Nordeste Já passou por muita coisa E é outro Primeiro é o Padrecista Eu detesto Quando alguém ofende Fala mal do Padrecista Eu fico doente E a segunda coisa É quando falam mal Do Nordeste Eu viro a murrinha Dos cachorros doidos Por quê? Porque só o Nordestino Sabe o que já passou Nada é motivo De fazer piada Com o Nordestino Nada é motivo De ficar criticando De diminuir Pelo contrário O povo Nordestino É muito forte Por ter aguentado Tanta coisa E ainda hoje aguento Então falar mal Do Nordestino É perdido Porque está falando mal De heróis De heroínas E chegamos Na Igreja de São Miguel Paróquia Nossa Senhora de Lourdes Aqui é o oratório Do texto dos homens Mãe Rainha Três vezes admirável De chance Como na maioria das igrejas A imagem do nosso padrinho Salve o meu padrinho Cícero Lá em seu trono De glória Vanderleia Bom dia Tá em Manaus Olha Um cheiro aí Povo Manau Manauara Não é assim? É assim, né? Fala se eu acertei Vanderleia Maria Silva Potiguara Potira Potira Jamari Eu é quem agradeço Tô todo perdido hoje Como é que pode, hein? Quando vocês elogiam Eu fico bestinha Mas é de alegria, gente É bom quando as pessoas elogiam Aí a gente se perde, né? Do jeito que critica A gente fica doidinho Ainda bem que não tem aqui Tinha no passado, né? Mas não criticava Não era a live, não Era falando mal dos santos E tudo Daí eu botava pra fora Mas ficava estressado E quando vocês elogiam Eu fico morto e feliz O Pavo Me perdendo todinho O que eu tô dizendo Manauara Acertei, então Antônio Irismar Obrigado, irmão José Marinal Obrigado, galera Olha, na torre Nossa Senhora de Lourdes E na outra São Miguel E aqui é a entrada Principal Lindo, né? Não, vamos lá auch Hoje dia eu vou ativar a Nossa Senhora de Fátima Campanha da Fraternidade Amém, obrigado gente pelo carinho, que Deus os abençoe Pedra Batismal, Pia Batismal, desculpa Aqui a igreja é belíssima Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Que é a sala do Santíssimo Olha como é linda Todas são, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que lindo, gente. São Miguel. Olha isso. Jesus ali, ó, ressuscitado. Os anjos. Lindo, né? Aqui é o pessoal fazendo exercício. Eu vou arredear pra gente ir ali na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E é acessível, gente, ó. Tem acessibilidade. Olha aí, ó, Jesus lá, ó. Que lindo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ali todas as gerações me chamarão de a bem-aventurada Nossa Senhora. Bom dia. Aqui é a gruta. Prontinho. Bernadette. Eu vou entrar, gente. Tá aqui na gruta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Linda, né? Tô dentro da gruta. Que oração a São Miguel, ó. São Miguel, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e as outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Que São Miguel... São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Guardião do paraíso, poderoso protetor. Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Sabe onde eu vou agora com vocês? Para a gente encerrar a nossa live. Lá na Praça Juventus Santana, na Praça do Municipal. O sinal abriu. Vamos esperar aqui os carros passarem, mas virado para a igreja. Lindo, né, Juazeiro? Obrigado, Ana Lúcia, obrigado. Que alegria tê-los aqui. Ali, ó, a imagem do padrinho Cícero. A maioria, como eu falo para vocês, das lojas, enfim, lanchonete, tudo. Tem imagem do nosso padrinho. O servo de Deus, Padre Cícero Romão. O padrinho do sertão. Casa Padre Pio, Mãos Solidárias. Homem de fé e oração. Pois, Ana Lúcia, vou dizer uma coisa para vocês. Ô, oportunidade boa. Olhem. Lá na frente, dá para ver o BNB, o Banco do Nordeste, ó, ali, ó. Eu não sei se eu vou conseguir dar zoom. Ó, não estou conseguindo. Mas lá na frente, ali é a Praça Padre Cícero. Você vai pegar a rua da Alameda, certo? Aquela rua São Francisco, que eu sempre falo para vocês, que tem o Banco do Brasil, né, a Casas Bahia. Que tem o Banco do Nordeste, pronto. Aquele prédiozão grande, lá na esquina da Praça Padre Cícero. Você vai pegar aquela rua direto, certo? Direto. Ó. E chega exatamente na igreja de São Miguel, paróquia Nossa Senhora de Lourdes. É só você vir direto, ó, sem se perder. Você vai dar de cara já com a igreja, tá bom? E aquela imagem que eu mostrei de São Miguel, fica lá na lateral, por trás. Na lateral esquerda. Ok? Mas Helena, um beijo, que Nossa Senhora lhe cubra com o manto dela. Então eu sempre mostro da Praça Padre Cícero para cá, né? Mas aí foi bom vocês terem falado aí, que agora eu mostro daqui para lá. Da igreja para a Praça. Eu indo aqui direto, eu chego na Praça. Tá? Então vocês peguem o Banco do Nordeste, né? O BNB, aquele prédiozão que tem na esquina, como referência. E da ERS na rua. Rua São Francisco. Ali é o antigo colégio municipal, hoje é a Secretaria da Educação de Juazeiro do Norte. Tá bom? Bom dia, paz e bem. Aí aqui na lateral, um terminal, uma parte, né? Onde param os ônibus. Eu vou arrudear aqui, para mostrar a vocês. Não sei se diz terminal, ou ramificação do terminal. Qualquer dia a gente passa lá, Ana Maria, se Deus quiser. E aí eu mostro para vocês. Estou só gravando na cabeça, os pedidos. Estou aqui, antigo municipal, hoje Seduc de Juazeiro, Secretaria da Educação da cidade. Eu acho esse prédio muito bonito. Ó, gente. Daqui já dá para ver, ó. Onde está a ponta do meu dedo, é o Banco do Nordeste. Certo? E aí vindo direto. Lá, ali, já é a Praça Pátio Cício. Aí você vem direto aqui e chega na Igreja São Miguel. Aqui também é um centro de línguas. Acho que é assim que fala. Centro de Cultura e Línguas. Vou ver se eu vejo em algum lugar aqui. Tudo ok, pessoal? Com a imagem aí? E aí? Pézinho de papula ali. Olha ali, CCI. Centro Cearense de Idiomas. Pronto. Funciona aqui. Ah, obrigado, Irismar. Obrigado. Não está aqui, ó. Pessoal perendo de outra língua, outro idioma. Oportunidade ao pessoal que estuda. pelo estado, né? Pelo município. E aqui é a Praça do Municipal. Também tem, ó. Grafite. E eu vou mostrar pra vocês. Obrigado, Maria Silva. Um cheiro. Elcimar, bom dia. Obrigado por tudo, gente. Mais uma vez, retratando ao nosso frazer antigo. Aqui o trem, né? Sonho azul. Esses caras que fazem essas grafites. É... Se eles imaginassem a emoção que essas imagens transmitem pra gente, é... Eu vou até... Eu vou até vir pra cá. Gente. Essa imagem, junto com esta, é... Toda vez... Eu sempre passo por aqui, né? E fico emocionado com... Com elas. Mas agora me veio à cabeça é... Aquela imagenzinha que tem na Praça Padre Cícero, na Coluna da Hora, que tem lá. Juazeiro em 1827. E aqui parece ser uma extensão daquela imagenzinha. Eu não sei se vocês já observaram. Com certeza já, né? Se não, eu já mostrei. Foi muito aqui na página. Vou até sentar aqui no banquinho. Mas a comunicação dessas imagens me traz uma emoção tão grande, uma... Obrigado, Wanderlé. Uma... Uma sensação gostosa, parecendo o que eu vivi naquela época. de você olhar para uma imagem desta tão real e ver que Juazeiro progrediu tanto, né? Olha a comunicação das imagens. Ali à frente, o Padre Cícero, um monumento com o teleférico, a cidade grande, o... VLT, o metrô, né? E em seguida aqui o Juazeiro Antigo. Em contraste, né? Com o trem Sonho Azul. Quantas pessoas não viajaram de Juazeiro do Norte à Fortaleza nesse trem Sonho Azul? Quantas pessoas não tiveram suas histórias, né? Seus romances, suas saudades matadas, vindas por ele, pelo Sonho Azul? Quantas pessoas não lutaram debaixo de um pé de joar em suas casinhas simples de Taipa por uma vida melhor e aí chega o Padre Cícero e ajuda a cidade a progredir. Por isso que diz, né? No hino Salve, ó cidade do progresso, aquela que mais cresce no Ceará. Juazeiro, sua história... Juazeiro... Alguma coisa na história ficará. Acho que é assim. Ah, Juazeiro, tu é parte do progresso. Teu sucesso na história ficará. Pronto. Verdade, né? Marcioneide, paz e bem. Amém, o amor de Maria. Amém. Então, gente, a gente faz essa comunicação de imagem, a gente olha. Às vezes as pessoas podem passar e falar assim, não, ali é Juazeiro antiga, ali não sei o que, mas essa comunicação e o que o artista quer passar, por exemplo, a ideia que o artista quer passar é muito forte, né? E eu falo assim, será que eles sabem a emoção que transmitem? Sabem. Eles fazem essa arte já sabendo que vai transmitir uma imagem, uma sensação chocante e trazem esse gente um Juazeiro grande e um Juazeiro em seu início, né? É muito linda essa comunicação, de verdade. É uma arte muito forte. Quiseram eu ter uma arte dessa lá em casa. Quem sabe um dia. Eu quero desse jeitinho. Desjeitinho. Me segurei aqui para não chorar. Me lembrei do Padre Cícero, né? As histórias que os livros, tantos, tantos livros contam, ele chegando na cidadezinha pequena e hoje a gente chega lá no Monumento do Padre Cícero e vê um Juazeiro tão grande. É por isso que se diz que o Juazeiro do Norte é o maior milagre do Padre Cícero. porque nunca ninguém imaginaria que um sítio pertencente ao Crato, né? Tabuleiro Grande seria maior que o próprio Crato, né? De fato. Maior, gente, que eu falo em progresso, tá? Em desenvolvimento, em população, para vocês não acharem que estou falando de extensão. Aqui colocaram uma casinha para os animais. Eu estou vendo que na maioria das praças colocaram e lá do outro lado tem o nome do Pet Responsável e eu vou mostrar. Eu faço questão de divulgar empresa que ajuda os animais. Então, tá aqui, ó. O Pet Saúde, certo? Oi, Patrício. Bom dia. Sejam bem-vindos. O Pet Saúde, aqui em Juazeiro do Norte, tá colocando essas casinhas para que os animais se protejam. se a gente ama a Jesus Cristo tem que amar a natureza, as plantas, os animais, tem que ficar em harmonia com a natureza. É muita hipocrisia dizer, ei, eu amo Jesus Cristo, mas não gosto de animal. Não, você não ama Cristo. Cristo veio para todos. Cristo não diz que veio só para o humano, não. Cristo veio para todos. é tanto que as plantas, os animais são todos seres de Deus. Quando Deus criou a gente, também criou os animais, as plantas. E quantos livros de biologia não contam de seres que vieram antes de nós? Então, não somos únicos. Não somos únicos. Não adianta a gente professar fé e detonar as plantas, detonar os animais, aí é mesmo que nada. Que nada. Se não ama as coisinhas de Deus, não ama ninguém. Aqui, datado em 2008, a inauguração desta praça. Praça Desembargador Juvencio Santana. Conhecida como praça do Municipal. Ó, Irismar falando da Arca de Noé. Gostei, Irismar? Boa! Olha a Arca de Noé dentro da nossa Bíblia. As espécies dentro. Entendeu? Então, Ai, eu não gosto de bicho, mas vai todo domingo na missa. Aí, aí, minha irmã, ó, meu irmão, fica difícil. Não é? Não precisa não gostar, não precisa gostar e nem não gostar. Deixa os bichinhos viver, né? Não tem raiva dos bichinhos, não. Do mesmo jeito de planta, tem gente que não gosta de planta. Não se isso, não, né? Não diga que não gosta, não. Só deixa elas viverem lá. Deixa as plantinhas em paz, ó. Além delas decorarem, deixarem o ambiente harmônico, elas oxigenam o ambiente. É, é, certeiro que os locais que estão cheios de árvores, de plantas, eles diminuem o clima em até 6 graus. É cientificamente comprovado, não tô falando qualquer coisa não, viu? Então, a gente também fala dos preceitos ecológicos do Pátio Cis, né? Que ele fala tanto, não derrube o mato, nenhum só pé de pau, não mate os bichos, né? Deixa a natureza em paz. Olha isso aqui. O tronco, né? Provavelmente já se foi e colocaram outra plantinha, ó. perfuraram, E colocaram a plantinha, ela tá aí vivendo e que ninguém mexa. Aqui, pra acessar o Filas. E é isso, pessoal. A gente tem que cuidar da nossa do nosso meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente é a nossa casa, né? A nossa maior casa. Não existe isso de eita, que quem sujou que limpe o quanto a gente puder, botar aqui lixo. A gente apanha, joga dentro da lixeira, né? O pessoal tem o hábito de jogar o lixo no chão, joga não. Inunda a cidade, prejudica o meio ambiente, ter consciência ambiental é bacana. E eu vou aqui encerrando mais uma live com vocês. Pessoal, obrigado pela companhia, obrigado por tudo. Que Deus os abençoe sempre, nos abençoe, nos ajude nos nossos caminhos, nos nossos planos, né? Que Deus seja sempre o nosso guia, nossa paz, em nome de Jesus Cristo, né? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui onde eu me emocionei. Um beijo pra vocês. Estamos em outras redes sociais, esqueci de dizer, caso vocês queiram nos acompanhar, queiram, por favor, TikTok, Kawai, Instagram, Facebook, Youtube, tudo arroba joazeira em fotos, tá bom? Que nosso Senhor Jesus Cristo, junto com Nossa Senhora, o Padre Cícero e todos os santos, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Xero, gente, obrigado pela companhia de vocês, foi tão bom.